Inferno. Para valer para sempre. Entende? Sim. Estou com medo, senhor. Na verdade estou apavorado. Eu sei. Estava disposto a acreditar em qualquer coisa. Sabe? O último ato de um homem desesperado. Mas não é errado você ter esperança. Não adianta eu ter esperança. Eu não posso esperar que o papai surja com um milagre em cima da hora. Eu não posso contar com ninguém, entendeu? A única pessoa que pode me tirar dessa sou eu mesmo. E eu? E eu? O que foi? Poxa, esse é o momento de uma grande revelação e você me vem com essa pérola? E eu? Prefere um poema? Não, momento já era. Só bebendo uma mesmo. Preciso que você me explique isso. Eu quero saber onde ele está. Bom, eu não sei. Eu já disse a você que ele saiu da empresa há quatro meses. Há quanto tempo você trabalha aqui? Vem cá, você poderia ir direto ao ponto? Vem cá, você poderia ir direto ao ponto?